Música Deu a área buscando Admir, para César, atrapalhou-se um pouco na área, então Toninho domina para o Cruzeiro, dando a Zecau. Dirceu Lopes, tentou a jogada de Calcanhar, errou, Palmeiras aproveita, joga agora pela ponta direita com Edu, bela passagem, bela infiltração, atenção, é cultura, César, número 9, Palmeiras, 1, Cruzeiro de Belo Horizonte, 0 no estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu, em São Paulo, Palmeiras, 1 gol, Cruzeiro 0, Palmeiras ao ataque com Heitor Silva, na área para Fedato, atenção, Esporte e Cultura, Fedato, número 11, Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Nelson, domina pelo Palmeiras, a César, Dé, Dé, bandinha do Palmeiras, estimula sua equipe do primeiro ao último minuto, César, Hector Silva, César, César pode surgir, César, Esporte e Cultura, gol do Palmeiras, César, César, saltando, vibrando com os torcedores. Cinco minutos, César, César, Almeiras, 3 a 0. Tostão, tentativa agora do lateral, Vanderlei, Vanderlei, o Bandeirinha assinala qualquer coisa, perde o Cruzeiro. Bola na área, Natal, Rodrigues, gol! Esporte e Cultura, Esporte e Cultura, Rodrigues, Rodrigues, Hector Silva, César vai ser lançado, César, César, Edu, Edu, no meio, Ademir, de cabeça, gol! Esporte e Cultura, Ademir, camisa 10, números novos no marcador, 4 Palmeiras, 1 Cruzeiro, jogada de César, Edu, Hector Silva e Ademir. Tostão, 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 defende o Leão, Natal, Dé, jogada perigosa, sai jogando o Dé, defende o Lauro, Lauro no meio, lá vem o Cruzeiro. Tostão, Tostão ainda, Tostão, gol! Gol! Tostão! Gol do Cruzeiro, dominou toda a defensiva do Palmeiras, aos 32 minutos e 30.